Lúdia, responde rápido, o que vem à sua mente quando eu falo dinheiro? Caju Cap! Moto! Caju Cap! E Carrão! Caju Cap! É isso mesmo, tem dinheiro, tem moto e carrão com mais dinheiro no Caju Cap dessa semana! No quarto prêmio tem um ano de sedã e mais 10 mil reais, não é incrível? Sensacional! E essa Honda está aqui, e todos esses prêmios em dinheiro? Que maravilha! Não fique de fora, cobre já o seu e concorra a tudo isso! Lúdia, e quando eu falo realizar sonhos? Ah, é Caju Cap, é domingo! Lúdia, e quando eu falo, eu falo, eu falo, eu falo!